Como é que funciona? Como é que é? Isso é uma subversão. Acho que vocês foram aí o primeiro podcast da Twitch mesmo, assim, né? É, é, podcast, acho que sim. É? Acho que sim. É, podcast. Teve talk shows já lá, né? Tá, ok. O Yoda fez um talk show bem famoso lá. Não lembro o nome exatamente. Mas esse conceito do podcast pra Twitch foram vocês que levaram. É, sim, a gente, inclusive a Twitch entrou em contato, o Murilo que trabalha lá entrou em contato com a gente. Antes de vocês irem, ou vocês já estavam lá passando na Twitch? A gente já passava na Twitch. A gente já passava na Twitch. Mas ele falou, ah, vamos fechar uma parceria. Por isso que a gente fechou. Mas eu não sei, a gente não... Mas você não acha que a Twitch é o grande pulo do gato na história toda, assim? Sei, cara, se é não, na real. Eu acho que o YouTube é muito mais visibilidade, mano. Tá ligado? Eu ia te perguntar, YouTube ou Twitch? Em termos de o que dá mais alcance? Ou o que eu prefiro? O que você prefere? Os dois, vai. Eu odeio YouTube. E, tipo, porque o YouTube tem um relacionamento com os parceiros que é ignorância. Tipo, são só ignorantes. No sentido mais fiel da palavra. Eles ignoram a gente, tá ligado? Você lida, você sabe disso, porque você... Quantos anos que você... Ah, 10 anos. Aí eu sempre fui, tipo, ignorado, tá ligado? Os caras têm... Eles são os donos do poder ali, tá ligado? Eles são os mestres do YouTube. The social dilemma. É. É, né? Né. Então. Mas o que eu tava falando? Eu esqueci. Da Twitch ou... Ah, sim. Eu não sei. Pra gente... Eu não sei se compensa ser ao vivo na Twitch, porque eu acho que se a gente fosse ao vivo no YouTube ia ter sempre muito mais gente, sabe? A Twitch é uma ótima plataforma, mas ela é nichada, né? Tem muita gente que não conhece a Twitch. A maioria das pessoas que não são do nicho do gamer não sabe que porra é Twitch. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Então a gente acaba capando o nosso alcance nessa parceria. Então é uma parceria que tá sendo pensada, inclusive, aí, né? Mas vai saber, se eles tiverem muito dinheiro pra oferecer, eu continuo. E aí, né? Então...